Olá galerinha BR, eu sou o Cascudo Pescador, no tutorial de hoje eu vim falar um pouquinho aí do emulador de Xbox 360 para computador, vou estar falando um pouquinho dele, eu já tô com ele aqui na minha área de trabalho, ele já está extraído e vamos falar um pouquinho, só me perguntar, daí Cascudo Pescador, você vai testar o emulador de Xbox 360? Jogo pra teste eu tenho, mas o emulador não funciona no meu computador, ele requer um hardware de última geração, esse meu computador aqui ele tem 8GB de memória RAM, um processador com ARI5 e uma placa off-board aí de 1GB dedicado, e mesmo assim ele não aceita as minhas configurações. O meu já está extraído aqui na minha área de trabalho, eu vou abrir e vou colocar para executar o meu Xenia emulador de Xbox 360, vou dar dois cliques nele, ele vai fazer uma varredura no hardware e vai dizer que o meu GPU não é compatível, talvez se eu colocar uma placa de vídeo aí de última geração, ele vai rodar tranquilo, você vai ter que ver aí no site da Xenia quais hardwares que são compatíveis com o emulador de Xbox 360. Provavelmente só os de última geração, principalmente se tratando de placa de vídeo, GPU. poderia, ele poderia estar aceitando aí pelo menos um hardware mais fraco, só para a gente testar, nem ficar se travando um pouquinho o jogo, mas ele não aceita, ele não aceita mesmo, não é suportado. Eu vou deixar para download, não sei se para você vai servir, só se você tiver um PC gamer, o meu aí está na média, nos meus computadores eu paguei na faixa de aproximadamente 3 mil reais, eu acho que deveria pelo menos rodar, são computadores bons, não deixa a desejar em nada, mas no caso desse emulador ele não aceita. Eu vou fechar aqui, vou dar um ok e ele vai fechar o emulador ali, ele vai deixar um arquivinho TXT com o nome de Xenia, eu vou abrir ele aqui e ele está me dando alguns erros, como o drive é incompatível com o Xenia emulador, é como eu falei para vocês, talvez a placa de vídeo aí não seja suportada, requer uma placa de vídeo superior, porque o processador é um processador de última geração, Core 5 da Intel, tem a última tecnologia de processamento e a memória RAM é de 8 GB, eu acho que é suficiente para estar rodando um jogo de Xbox 360. Eu vou fechar o arquivinho de erro aqui e vamos conferir a minha configuração, vou clicar no menu inferior esquerdo do iniciar e vou vir em sistema. Se você estiver rodando o INISET, só vai no menu de pesquisa e digita painel de controle, eu vou no menu iniciar e clico no painel de controle, desce até embaixo e vai em sistema. Ali ele já vai dizer para você, processador Core i5, 8 GB de memória RAM e 64 bits, lembrando que o meu processador tem 3,2 GHz de potência. Vou fechar aqui, aqui no caso se você quiser entrar no Windows 10, clicando com o botão direito do mouse, e eu vou clicar agora na área de trabalho com o meu botão direito em configuração de exibição. Vou rolar até embaixo em propriedades do adaptador de vídeo. E aqui eu já posso ver então o modelinho da minha placa, uma GeForce 210, a versão do meu drive, total da memória gráfica disponível, e a memória de vídeo dedicada, que é 1 GB disponível. Essa é uma placa de vídeo com uma tecnologia antiga, talvez seja por isso que não rode o emulador de Xbox 360. Mas eu vou deixar disponível aí para você, se você tem uma configuração top aí, um computador bom mesmo, você pode estar rodando alguns jogos. Eu poderia até mostrar para vocês que a gente poderia testar, rodar algum jogo, mas o meu computador não é compatível. Eu já tenho esse emulador faz tempo aí, mas não roda em nenhum dos meus computadores, nenhum dos meus notebooks, nenhum dos meus computadores, né? Que pena. Mas então aí galerinha, se para você servir esse emulador aí, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva, ativa a notificação para estar recebendo mais vídeos, e até mais galerinha, deixa aquele fantástico like. Tchau, tchau.